Nós estamos acompanhando agora a votação no segundo turno do relatório da PEC 241, que deve, a votação nominal deve terminar em alguns instantes. Diz bem o deputado Marquezelli, na honestidade que lhe cabe, intelectual, filho de pobre, filho de pobre não tem que estar na faculdade. Diz bem, não vai ter mais 40 milhões de pessoas que saíram das garras da fome, saíram das garras da fome. E o desemprego não será arrefecido, porque o mapa histórico do emprego e desemprego, eles apontam com o crescimento do emprego e a diminuição do desemprego com o investimento econômico, com o investimento econômico, porque você cria as cadeias produtivas. Então, portanto, é preciso que nós tenhamos clareza de que nós não estamos aqui, esta casa não está aprovando, aprovando sobre a síntese dos direitos e da expectativa de direitos, um gasto de acordo com a arrecadação. É um gasto de acordo com a inflação. Se a arrecadação for 400, mas a variação da inflação for 100, representar um recurso de 100, o governo só gastará 100 com saúde e educação. 300 vão para o sistema financeiro. E não me venham aqui dizer que há perspectiva de diminuição da taxa de juros. Nós tínhamos uma taxa de juros de cartão de crédito em agosto de 451% ao ano. Ela foi de setembro para 463. Não há arrecadação na taxa de juros cobrada na ponta para o cidadão, cobrada do cidadão brasileiro e da cidadã brasileira. Nós temos aqui, de empréstimos bancários, uma taxa de juros em agosto de 72% e setembro de quase 74%. De quase 74%. Enquanto temos grande parte dos países com taxa de juros real negativa, a taxa de juros real vai subir. Porque vai diminuir a Selic, 0,25%. Com a perspectiva de diminuir a inflação, cresce a taxa de juros real. Vamos deixar de mentira. Vamos deixar de mentira. Assumam o compromisso que foi feito na PEC 241 com os rentistas. Estes vão ter reajustados as despesas com serviço da dívida em com volta de 70%. É 24% ou 24 meses o que se gasta com Bolsa Família. Nós vamos invadir as despesas obrigatórias. Porque as despesas discricionárias representam 12% de investimento. O restante de despesas obrigatório, com custeio, com políticas, com salário mínimo. Portanto, assumam a face cruel desta PEC 241. Obrigado. Quem ainda não votou, tem quase escrito para dar um minuto para cada um para concluir a votação. Deve estar um minuto. Só fazer este treinamento. Algumas pessoas me perguntam sobre o que eles estavam em dentro de setembro. Se eu terei, na disposição artística, eu terei uma bequisa ativa do lado do Marcos do Sul. Só para dar, inclusive, a vocês perguntam. Estão esclarecendo ao governo. No mais, eu quero dizer o seguinte. Por favor, tem um minuto, ou só eu tenho que um minuto. Eu já tenho que passar a satisfação para o deputado. Mariano Rosário, que eu falo. Como o governo tem a mais absoluta convicção que para sair do buraco, em que essa petrilha nos meteu, nós temos que aprovar a PEC 241. E é por isso que, com convicção, estamos votando em segundo. Obrigado. Jorge, só um minuto. Deputado Jorge, só um APT da Bahia. É mentira que o déficit se leve às despesas do gasto de maio. É mentira. Apenas 3% pode ser atribuído ao aumento dos gastos com as políticas sociais, com a população que mais precisa. Vocês sabem disso. Mentem, utilizam o monopólio do meio de comunicação para tentar vender mentiras à população brasileira para justificar. mais as pesquisas que já estão mostrando aí, presidente. 70% já são contra a PEC 241, a PEC da morte. E daqui a pouco vocês vão ver, batendo na porta de vocês, cobrando. Contra corte da saúde e educação. Só é PEC, porque vocês querem tirar a vinculação da saúde e educação. Isso não precisa ver a diferença. Obrigado. Você está ligando a maldade de um minuto. Senhor presidente, eu queria falar para dizer o seguinte. Uma grande parte, uma grande maioria, que está falando sobre o gasto público, sobre o governo verdulário, participaram do governo até outro dia, até três meses atrás. A começar pelo PNDV, do golpista Temer, que assumiu. Então, essa é a minha primeira questão. Segundo, o PSOL foi oposição a essa política econômica, essa política de juros, e mais do que isso, essa política da dívida pública brasileira. E nós queremos dizer, em alto ponto som aqui, o que vai acontecer com o Brasil é um retrocesso brutal de gerações. Isso que está sendo feito aqui é um ataque ao direito da juventude brasileira e dos direitos dos trabalhadores brasileiros. Então, o PSOL, quer dizer, que foi a oposição ao Levi, é a oposição ao Meirelles, é essa política suicida que se aplica no Brasil. Já está com o Edmonte, um minuto. Presidente, eu só quero pontuar um assunto. Eu tenho ouvido aqui, e olha, cansei, mentira, inconsistência, absurdo. Eu vou dizer o seguinte, para quem diz que haverá corte, essas pessoas estão cometendo uma fraude intelectual. Pode usar outro adjetivo. Porque vai ser o orçamento do ano anterior corrigido pela inflação. Então não pode ser corte. Se há concessão pela inflação, não pode ser corte. Vamos colocar as coisas no lugar aqui, pela flor de Deus. E quando se fala que é preciso, não precisa pé, precisa, e fala com dor do coração. Como político, nós não temos cultura política para manter as coisas estadas aqui. Se não for pé, entra um oportunista e um demagogo como presidente da República e coloca tudo a perder novamente como nós estamos vivendo hoje. Obrigado, Antônio Domingos. Encerrado a votação. Vamos ao resultado. Encerrado a votação. Vamos ver qual é o votação. Pode abrir o resultado, por favor. 21 sim, 7 não. Eu ainda tenho que aprovar a área para as ações posteriori. Aprovado. Aprovado. Aprovada a redação para o segundo turno da discussão da Pai 241-C de 2016. Enquanto a discussão do senhor e da senhora deputada, qual que é a data da Nuna reunião da escola de A na Pai 1 de outubro de 2016? Pergunte se há necessidade da leitura da reputada. Pergunte se não é que se isso é necessário. Por favor, anoise da perseguição possui pointe. Muito bem esse. Muito bem, muito bem. Muito bem. O governo está atropelando 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 E integramos também a comissão que trata da medida provisória sobre a reforma do ensino médio, que quer tirar a sociologia, a filosofia, a educação física, as artes e fragmentar a educação brasileira. Não é isso, não é o governo TEM. Um grande abraço, estamos a luta. Não há bem que escolha essa carta, não cabe nem encaminhamento em discussão. Não há bem que queira ratificá-la em votação. Não há bem que a palavra para o Nelson Montiago. Aprovada. O nome da gente tem esse evento em qualquer discussão do que é passado, na mesa de acordo. Encerramento.